E a gente vai falar agora sobre educação. Criar os filhos é uma missão linda, mas ao mesmo tempo exige bastante, não é? Agora, como aprender a educar de uma forma mais assertiva? Qual que é o caminho? Eu tô recebendo agora a educadora parental, Thelma Abrão. Thelma, bom dia, obrigada por ter vindo, viu? Bom dia, obrigada a você pelo convite. Falar sobre educação e você participa com a gente, porque eu sei que não é fácil, né? 9, 9, 8, 9, 7, 1000. Quando a gente fala educar de uma forma assertiva, o que que tá implícito nisso, Thelma? Bom, Mônica, na verdade, é lógico, educar, como você falou, não é fácil. É um grande desafio, né? Pra qualquer pai, pra qualquer mãe. E o modelo tradicional que a gente conhece é esse modelo, né? Que vem lá de trás, criança errou, castigo, punição. Ah, ameaça, né? Se você não estudar, não ganha um presente. Ou então, se você comer tudo, te dou um chocolate. Então, assim, a gente faz o que a gente aprendeu e o que a gente acha que tá certo. Mas já deu pra perceber que esse modelo não funciona a longo prazo, né? Conforme a criança vai crescendo, ela começa a ficar mais e mais resistente, né? Às formas de punição. Já viu? A mãe vai lá dar uma chinelada. A criança vai crescendo, ela fala, bate mais forte que nem doeu. Então, ela começa a desafiar muito. Desafiar muito, né? Os pais ficam muito perdidos. Nossa, o que fazer, meu Deus? Eu tento controlar o meu filho e não consigo. Então, a disciplina positiva, ela é uma nova proposta, uma nova forma de educar, que ela é baseada em a gente aprender a caminhar de uma forma gentil e firme ao mesmo tempo. Nem a forma, o modelo autoritário, que a gente já conhece, e nem o modelo permissivo. A disciplina positiva não quer dizer que você vai deixar o seu filho fazer tudo o que ele quer, tá? Porque tem muita gente que faz o quê? Fica muito bravo, castiga, grita e se arrepende em seguida. E logo parte o quê? Para permissividade, fica muito bonzinho. E fica nesse pingue-pongue, vai e volta. E o maior desafio, na verdade, é aprender a caminhar nesse caminho do meio, onde a gente vai ser gentil e firme ao mesmo tempo. Onde o não, ele é não de verdade. Sabe quando o pai fala não? Aí a criança se joga no chão, dá uma birra, grita, chora, chora e esse não vira um sim? Isso é super prejudicial. Então, o pai, ele tem que pensar se o não dele é um não mesmo. Ou se aquele não vai virar um sim quando a criança começar a resistir. Porque se esse não é sim, é melhor dar um sim logo de cara, entende? Entendi. E quando for um não, você tem que se manter. Filho, a mamãe te ama, mas a resposta é não. E deixar o filho sentir aquela frustração. Porque a frustração também faz parte do desenvolvimento humano. Vai ser o quê? Vai ensinar essa criança a ser uma criança resiliente lá no futuro, a suportar as adversidades da vida, né? Porque a gente vê hoje em dia adolescentes fracos, que não enfrentam o mundo, que se sentem inseguros, por excesso de permissividade, muitas vezes, na infância, entende? Quer dizer, a ausência desse limite que dá uma segurança e faz entender que o mundo não gira em torno dele. Exatamente. Então, a criança que tudo... Aí ela chora, consegue o que quer o tempo todo. Assim, sim, sim. Quando ela vai para o mundo, encontra uma adversidade, ela... Não sabe reagir, né? Ela não enfrenta. Ela fica insegura. Meu Deus, acabou, né? Agora, tem muitos pais... Hoje, a maioria de nós trabalha muito, né? Fica muito tempo fora. Aí bate o cansaço. E talvez o cansaço leva um pouco também a essa questão, aí deixa fazer o que quer ou a culpa. Sim, com certeza. Eu tenho uma frase que eu falo, que eu falo assim muito, é que é muito difícil ser criança em um mundo de adultos tão cansados e viciados em celular. Opa! Isso é uma coisa muito séria na nossa sociedade, no mundo atual. Por quê? Hoje em dia, a mulher também trabalha e muitas vezes, até mais, né? Porque o homem, os dois chegam em casa no final do dia já cansados e tem aí uma outra jornada pela frente, que é dar atenção para os filhos, né? Ter um tempo de qualidade com os filhos. E muita gente realmente não consegue. Então, é mais fácil que, às vezes, dar um celular, dar um tablet, coloca a criança para ver um desenho, fica na televisão e isso desconecta demais pais e filhos. Você acredita que hoje a maioria está assim, desconectada? Ah, mas com certeza. E esse relacionamento fica, sabe, aquele atrito com o que você disse? Porque os filhos, eles precisam receber atenção positiva, atenção de qualidade e isso exige presença. Quando você está no teu celular e seu filho também, você está ali presente fisicamente, mas você não está presente emocionalmente. Então, é uma pseudo presença. É a conexão, é o olho no olho, o abraço, o beijo, sabe, o ouvir, o que meu filho tem a me dizer, é entrar no mundo lúdico, brincar. Vamos sair, filho, vamos andar de bicicleta? Dez minutinhos. Vamos ficar ali no quintal? É fazer o que uma criança gosta de fazer, jogar bola. Hoje em dia, a infância se perdeu, né? A criança hoje, ela fica ali jogando, jogando, vendo desenho e ela não tem aquele movimento, a parte física, sabe, de brincar, de correr, de se divertir. E o próprio toque com o pai, de saber que o pai e a mãe estão ali, né, para segurar naquele momento do tombo. E a disciplina positiva fala que por trás de um mau comportamento, existe uma necessidade emocional não atendida. Então, quando a gente enche esse copo de amor, essas necessidades emocionais são atendidas de uma maneira proativa, a criança, ela se comporta muito melhor. Ela tende a colaborar muito mais. Então, muitas vezes, o mau comportamento é para chamar a atenção negativa do pai. Ele chama a atenção, mesmo que de forma negativa. O que ele quer? Quando ele começa a chorar, a reclamar, o pai para tudo que está fazendo para dar atenção. Entende? Entendi. Então, ele prefere isso do que nada. Vamos fazer o seguinte? A gente vai fazer um rápido intervalo. Vou pedir um copo de água para mim e para a Thelma, porque essa conversa está muito boa. Nós estamos falando sobre educação, sobre criar os filhos e a educação de uma forma assertiva. Lembrando que você pode participar pelo 99897000. A gente está falando hoje sobre a criação dos filhos, né? E eu sei que vocês que me acompanham, tem aí os seus filhos de várias idades e a gente sabe que é uma missão linda demais, mas tem lá os seus desafios. Agora, como aprender a educar de uma forma mais assertiva? Eu estou recebendo hoje a educadora parental Thelma Abraão, que está conversando conosco. Antes de trazer mais uma pergunta minha, Thelma, deixa eu trazer aqui o Eduardo. Ele disse assim, Mônica, eu cresci com esse tipo de situação. Vou te bater, te amo. E deu muito certo ao meu ver. Minha mãe é a mulher mais incrível do mundo. O bater no caso é uma palmada, né? Enfim, era o que era usado antigamente e que hoje já não faz tão parte assim. A mãe nele falava que ia bater nele? Falava. E dizia, eu te amo. É, qual que é a questão aí, né? A criança, ela pode fazer uma confusão. Amar, fazer uma associação que amar tem a ver com apanhar. Como é que é isso, né? Exatamente. Quer dizer, a pessoa me ama e me bate. Pode crescer um adulto achando que isso é amar, né? Quantas mulheres apanham porque elas acreditam que aquilo é amor e acham que é certo? Esse é o problema, entendeu? Desse tipo de situação. É claro que cada caso é um caso. Se você tem uma mãe que é amorosa e ela te bate esporadicamente, é diferente de uma pessoa que tem, que apanha todo dia, entende? Que tem pouco amor, que tem pouca atenção. É muito diferente. Cada caso é um caso. Mas, no geral, o ser humano não precisa de punição e castigo para aprender. Existe uma nova forma. E eu entendo que isso é quebrar crenças, é quebrar paradigmas, é mudar o rumo de uma cultura que vem enraizada há muito tempo, que é o que a gente aprendeu a fazer, né? Mas, nos Estados Unidos, essa nova forma de educar, que é a disciplina positiva, já vem sendo praticada há muitos e muitos anos. No Brasil, ainda é muito novo. O que é essa disciplina positiva? E eu até aproveito para fazer uma emenda, que você disse, é possível educar sendo gentil e firme ao mesmo tempo. Isso. Então, a disciplina positiva é uma forma de educar baseada no trabalho do Alfred Adler, que é um psiquiatra austríaco que trabalhou junto com o Freud há mais de 100 anos atrás. Então, ela tem um embasamento totalmente científico, né? E ela mostra que o ser humano, ele reage muito bem quando ele tem atenção positiva. O que é atenção positiva? É tempo de qualidade, é a conexão, quando ele se sente respeitado, quando ele se sente aceito, né? Como é que você se sente, por exemplo, quando você vai em um lugar e a pessoa te dá atenção, te trata pelo nome? Oi, Mônica, tudo bem? Nossa. Como que você está? E se você chega e a pessoa está lá de cara feia, nem olha na tua cara, te trata mal, como que a gente tende a reagir melhor? Quando a gente é bem tratado. E isso começa na infância, porque a gente tem que lembrar que a criança também é um ser humano. Mas como que eu devo tratar a criança? Ué, gente, como a gente trata qualquer ser humano, com respeito, conexão e amor. Lógico, a criança, ela tende a te desafiar. E ela precisa que você ponha limite, ela precisa ouvir o não. Mas você não precisa bater, gritar, humilhar. Você pode fazer isso de uma forma gentil e firme ao mesmo tempo, igual eu te falei. Filho, a mamãe te ama, mas é não. Hoje você não vai poder sair com seus amigos, porque tem que estudar, porque tem que dormir mais cedo e o menino chora e dá birra, tudo bem? Não, limites claros, entende? Entendi. Sem agressividade. Vamos falar um pouquinho da birra já, já? Deixa eu trazer a Eleusa. Ela falou, Mônica, olha só, sabe o que eu percebo? Que muitos dos pais não estão sendo exemplo de caráter. Trabalham com telefonia e muitos incentivam seus filhos a mentirem. E muitos deles têm dificuldade em obedecer a mentira. Nossa. Isso é sério? É verdade. É verdade, porque realmente os filhos eles seguem o nosso exemplo, eles não seguem o nosso conselho. O que a gente faz tem muito mais poder, fala muito mais alto do que simplesmente o pai falar faça isso ou faça aquilo. Filho, não joga lixo no chão e eu jogo, entende? Não faz sentido. Essa incoerência, a criança ela percebe muito mais os modelos, né? O pai e a mãe são as pessoas mais importantes da vida de uma criança. E eles tendem a repetir esse modelo. A Daniela faz uma pergunta. Mônica, meu filho de 4 anos me desafia muito. Eu digo que não é pra fazer algo, ele vai lá e faz. Lembra que a gente falou, né, de desafiar? Dependendo, eu dou um tapinha nele e uma chinelada, mas não funciona. Lembra que eu falei que por trás de um mau comportamento pode existir uma necessidade emocional básica não atendida? Normalmente, tem que ver se ela tem tempo de qualidade com ele. Qual é a qualidade do tempo? Presença física não é presença emocional. Às vezes a mãe tá lá do lado o dia inteiro, mas não tá conectada com o filho. Ela tá lá trabalhando, tá fazendo uma comida, tá limpando a casa, tá olhando o celular e a criança tá por ali, mamãe, 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 olha pra mim. Então, de repente, se ela para 15 minutos por dia pra estar com ele de verdade, olhar no olho, abraçar, beijar, brincar, isso já vai encher os baldes dele de atenção positiva, de conexão, de amor e a criança tende a se comportar melhor. Ela tende a parar de ficar desafiando os pais. Muita gente participando, viu, Théo? Muito legal, é muito bacana, é muito bom, né? A Fábio de Iberaba, olha, minha mãe era só de olhar. Olhou, a criança já sabia o que tinha que fazer, né? Tanto eu e minha irmã contamos nos dedos as medidas corretivas dadas por ela. Hoje, o que ele nota é que os pais estão no tablet o tempo todo. Deixa eu trazer aqui a Magda, ela diz o seguinte, que a neta dela de 5 anos chora por tudo e o outro de 2 anos e meio já fala não. Aí tem que ver se chegar essa questão do chora por tudo, né? O que está acontecendo por trás, não é? Tem muito a ver também com a personalidade da criança, né? Em que momento que ela está? Ela tem um irmãozinho mais novo? Como é que foi a chegada desse irmão mais novo? Como é que foi a administração emocional da mãe quando chega um irmão novo? Então, assim, o filho mais velho sente muito. Como que isso foi administrado, né? Ele sente assim, perdi a minha mãe e começa realmente a chorar, a ter sintomas de carência, de sentido abandonado mesmo. É importante a mãe ter muita paciência para lidar e entender o que está por trás disso, né? Quando um filho está dando birra, chorando ou o que seja, tem que se perguntar o que pode estar por trás desse comportamento que eu posso não estar enxergando. Muita mãe acha, o filho está fazendo isso para me afetar, ele quer me provocar, ele quer me atingir. Na verdade, não é bem assim. A gente tem que mudar um pouco a forma de olhar para isso, né? A criança, ela realmente está expressando uma necessidade. A necessidade emocional, ela é tão forte quanto uma necessidade de alimento, de segurança, de proteção na criança. Você falou de birra. Hoje é muito comum a gente perceber birra nas crianças, até por essa necessidade emocional não preenchendo. Birra, ela pode acontecer por várias razões. Se a criança é muito pequena, pode ser por realmente imaturidade neurológica, né? Ela não consegue lidar com frustração. Quando ela ouve um não, ela reage daquela forma, porque como ela consegue? Até um adulto, muitas vezes frustrado, não reage mal. Imagina uma criança que não tem maturidade emocional, né? Pode ser também porque ela tem necessidades físicas não atendidas. Ela pode estar cansada, ela pode estar com fome, ela pode estar com sono, dar birra. Ou então, porque ela ainda está aprendendo a lidar com o não ou com os seus desejos. E a mãe muitas vezes fica com raiva daquilo. Isso. E entra no mesmo... Na mesma vibe. Isso. Ficam os dois ali, o filho chorando e a mãe gritando. Isso não ajuda a criança a se acalmar. Eu sei que é desafiador, mas o ideal é a gente conseguir se manter calmo nessas horas. Quando a gente está calmo, a gente está espelhando o autocontrole para os nossos filhos. E isso tende a melhorar mais rápido. Eu não vou sair de perto, eu vou ficar ali perto, calada, calma. A mamãe está aqui, filho. Quando você se acalmar, a gente volta a falar. É diferente de você sair correndo, deixar o teu filho chorando. Pega pelo braço. Ou querer falar com a criança nesse momento. Ninguém escuta nada quando está nervoso, chorando e gritando. É verdade. Deixa eu trazer aqui mais gente participando. Olha, Mônica, eu fui criada com muito afeto pelos meus pais, porém sempre tive muito respeito. Mas até um tema para depois a gente conversar. Tem um bloqueio em ser amorosa com os outros. Olha. Então, para você, como é que a infância é importante, né? A infância, Mônica, é onde a gente constrói a base do nosso ser. Quem eu sou? O que eu sou capaz? O que eu acredito? É na infância que a gente constrói a nossa autoestima. Você já viu aquele adulto que não tem autoestima? Precisa o tempo todo de aprovação do outro? Você acha que minha roupa está bonita? Você acha que eu mudo de emprego? Você acha que eu faço isso? Você acha que eu faço aquilo? Da onde vem isso, né? Vem da infância. Deixa eu só fazer mais uma pergunta aqui para a Thelma. A Ana do Luizotti. Mônica, tem um netinho de dois anos que não aceita ou não. E bate na gente. É normal. Com dois anos ele é muito novo ainda. Ele está aprendendo a lidar com essa frustração, né? Então, as crianças, na fase dos dois anos, ela chama terrible two. São os terríveis dois. É a pior fase, ela é cientificamente, porque é maturidade mesmo emocional. Então, ela aprendeu que ela anda, que ela pode ser livre, ela faz o que ela quer, a liberdade de expressão corporal. Então, quando alguém fala não, aquilo é o fim do mundo. Então, pode bater, pode dar birra. Na verdade, você tem que ir conversando e explicando que não é assim, que não é para bater. A criança está aprendendo a lidar com as emoções dela. Só mais uma para a gente poder fechar. Mônica, como educar os filhos de hoje? Você falou da criação assertiva. Ser gentil e firme ao mesmo tempo, a partir da primeira infância. Sim, é isso. Esse é o maior desafio. É você não ser nem muito autoritário e nem muito permissivo. Você conseguir resistir àquela vontade de ficar nos extremos. Ou eu estou muito bravo, ou eu estou muito bonzinho. Não. Eu vou estar respeitando na hora que meu filho errar, em vez de bater, eu vou conversar, eu vou educar de uma maneira assertiva. Porque na disciplina positiva, os erros são oportunidade de aprendizado e não para castigo. Volta mais vezes, mãe, em total? Com certeza. Então, tá bom. Essa é Thelma Abrão, ela é educadora parental, já reforçando o convite para ela voltar, para a gente conversar mais sobre a educação dos filhos. Agradecendo imensamente a sua vinda aqui, Thelma. Obrigada, Mônica. Eu que agradeço. Até a próxima, viu? Até a próxima. E a você também que participou, trazendo a sua história para a Thelma. Tá bom?